Música Oi, mexe, mexe, menina, vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Nós estamos chegando agora na vila de Mazagão Velho, onde vivem mais ou menos duas mil pessoas Mas hoje eles estão recebendo muito mais gente por aqui É que está acontecendo o Festival da Mandioca, uma das festas mais importantes do lugar A vila foi fundada há mais de 200 anos pelos portugueses, que chegaram aqui trazendo seus escravos Mazagão é famosa pela farinha que produz E dizem que o segredo está nas variedades de mandioca preservadas pelos agricultores É muito cuidado com cobra, hein? Vamos conhecer a roça do seu Messias, um homem alegre e brincalhão Ele tem 63 anos e herdou todo o conhecimento que possui acerca das variedades boas para a farinha Dos seus antepassados, que por sua vez aprenderam com os índios São muitas mandiocas, cada uma tem um nome Tartaruga, Meriti, Jurará, Mulatinha Essa aqui que variedade que é? É Jurará Tem um horário certo para arrancar mandiocas? É mais fácil de manhã porque o sol não está muito quente De tarde a gente almoça, dá preguiça Essa é a casa de farinha de Mazagão, que hoje está movimentada As mulheres estão preparando os pratos para o festival da mandioca O pessoal aqui trabalha em mutirão Até gente miúda, como o netinho do seu Messias, raspa a mandioca com uma latinha E olha aí as mulheres no festival da mandioca oferecendo seus quitutes A culinária base dessa planta mistura a tradição indígena com a cultura dos portugueses e africanos O momento alto da festa é a escolha da maior mandioca e da maior rama de mandioca Orgulhoso, o Sr. José Ferreira exibe o seu troféu E prêmios são ferramentas muito úteis por aqui Que variedade que é essa daí? Essa é a marandinha que a gente chama Vamos deixar para trás os tambores dos negros do Amapá e passar para o estado do Pará Essa dança retrata a fabricação da farinha de tapioca, típica do lugar Ela é redondinha e no forno pula feito pipoca De todos os estados brasileiros, o Pará é o que tem maior tradição no uso da mandioca A culinária paraense de forte raiz indígena aproveita tudo dessa planta Das raízes até as folhas Elas são comercializadas no mercado do Ver o Peso E servem para preparar um dos pratos mais importantes do Pará A maniçoba As folhas são moídas e depois cozidas em água durante 5 dias Tanto cozimento tem uma finalidade Eliminar o ácido cianídrico Princípio altamente tóxico Presente nas folhas A maniçoba também é chamada de feijoada paraense Porque no terceiro dia de cozimento O pessoal adiciona todos os ingredientes da feijoada Vale a pena esperar A maniçoba é uma verdadeira iguaria Viva Nossa Senhora de Nazaré Outra tradição paraense é a comemoração do Sírio de Nazaré No mês de outubro Além de homenagear Nossa Senhora de Nazaré O paraense tem o costume de comer pato no tucupi Tucupi também é produto da mandioca Esse líquido que sai na hora da prensagem Tem água, vários sais minerais e concentra ácido cianídrico Por isso, antes de ser usado tem que passar por longa fervura Serve para temperar pimenta E é o caldo dos pratos ensopados Como pato cozido no tucupi E peixes amazônicos Outra mania por aqui é o tacacá A mais popular das comidas do Pará É vendido em barraquinhas nas ruas de Belém E de várias cidades do interior Na cuia vai camarão seco Folhas de jambu Uma verdura local Tucupi E outro produto da mandioca A goma A goma se prepara com massa de mandioca coada É rica em amido Dela se tira também a tapioquinha Untada na manteiga O mingau E vários outros produtos O Pará divide a liderança na produção brasileira de mandioca Com um estado nordestino A Bahia É pra lá que vamos agora Com o repórter José Raimundo As roças de mandioca Ocupam cerca de 20% das terras de Piritiba Chapada de Amantina Na Bahia O município é um dos maiores produtores de farinha Em cada hectare Os produtores da região Chegam a colher 14 toneladas de raiz Que vão se transformar depois Em 70 sacas de farinha Seu amando envolve toda a sua família Na produção de farinha Filhos, gerros e netos A colheita é transportada no lombo do jumento Em Piritiba Os produtores contam com 13 pequenas fábricas comunitárias Compete as mulheres raspar a raiz da mandioca O canto de trabalho Já é uma tradição Quando elas se reúnem pra ajudar a família Amanheça o dia, amanheça O galo já cantou, amanheça Já cantou, tornou cantar, amanheça Até as crianças trabalham Juliana, Marli e Adriana Passam as manhãs na casa de farinha E vocês estudam também? Estudam A que hora vocês estudam? A tarde E o bebê de casa, como é que fica? Pais, pais e mamãe A gente sempre quer a ajuda delas Mas sempre tem que deixar um tempinho Para as tarefas da escola A lavagem é tarefa dos meninos As raízes ficam limpinhas Na hora de passar pelo triturador Depois de essacada A massa crua da mandioca Vai para a prensa Aqui, o processo é todo manual Se não apertar muito A água não sai toda E a farinha não dá de boa qualidade A massa fica prensada Pelo menos 40 minutos Até secar 70% da raiz da mandioca É só água De volta ao triturador A massa vai tomando forma de farinha Seu Amando põe lenha no forno Mas antes de torrar a massa Ele nos convida para almoçar Aqui na casa do seu Amando A mesa, graças a Deus É sempre farta, né seu Amando? É, você é farta tudo Farta nada, seu Amando Olha para isso aqui, um banquete Ensopado de carne Galinha caipira Escaldado de farinha Pirão de leite com farinha E farofa Já faltou farinha alguma vez Aqui em sua casa? Não Nunca faltou? Nunca faltou Mas se faltar Ele não dorme em casa Não entra em casa? Não entra em casa Ah, não entra não Tem que dormir na rua É mesmo? É Rapaz, você já viu contar aquela história Do barão, né? Quando chegou em São Paulo Quando chega em São Paulo É massacrado E um puxa para o canto Outro puxa para o outro Um faz pergunta Outro faz Só para gozar da cara do coitado Disse Parando O que é? Ela falou Você gosta de pinga? Disse Um pouco E de mulher? Bastante E de farinha? Vixe! Gosta muito Gosta muito Para variar um pouco Cuscuz de farinha com leite condensado Na sobremesa O forno já esquentou E seu amando Agora vai começar a torrar a massa Num forno como esse Que é pequeno O produtor consegue fazer Entre 12 e 15 sacas por dia Mas uma parte Ele é obrigado a deixar aqui mesmo De cada 50 quilos produzidos 4 são da associação Isso é para pagar as despesas Com manutenção e energia Nélia Uma das filhas de seu amando Preside a associação dos produtores A casa de farinha atende a todo mundo? Atende sim A gente agenda e dá para todo mundo produzir a sua farinha Toda semana Seu amando leva a produção da família para o mercado da cidade Vendendo a farinha no varejo Ele ganha mais dinheiro De brinde Seu amando ainda ensina como provar o produto A técnica é conhecida como lanço A farinha é lançada rapidamente na boca Sem deixar cair nada no chão Se passar um vento aí com 120 quilômetros Eu ainda não perco não Ah, eu quero ver Quer ver? Vai ver agora, ó Melhor igual Onde, rapaz? Amém? Eu faço com categoria Agora você não faz não, Zé Passa de novo aí que eu quero aprender Vou experimentar aqui Experimenta aí, Zé Para tu ver Com esse jeito brincalhão e alegre Seu amando vai conquistando o freguês Ele não perde o bom humor Nem quando precisa trabalhar à noite Os amigos têm sempre uma surpresa E chegam sem avisar a casa de farinha É o espírito festeiro dos produtores Que alegra ainda mais a farinhada Um costume do povo de Piritiba E de centenas de municípios do interior da Bahia A mandioca talvez seja a única planta brasileira Com trilha musical para descrever sua família botânica Ideia do compositor Djavan Ela é uma planta nativa da Amazônia brasileira São ao todo 98 espécies Que pertencem ao gênero manió Palavra de origem tupi A mandioca é parente da seringueira A árvore da borracha E também da mani sobeira Uma mandioca silvestre Nativa do Nordeste E que já foi utilizada na produção de látex A macaxeira ou aipim É usada para cozinhar e fritar Mas o tipo mais cultivado no Brasil É a mandioca brava ou amarga Usada para fazer farinha Leva esse nome porque é venenosa Contém mais ácido cianídrico que as outras Veneno que é eliminado durante o processamento das raízes Da mandioca tudo se aproveita Os talos e as folhas podem ser utilizados como silagem e feno As folhas são muito nutritivas Contém ferro, cálcio, vitaminas e até 32% de proteína O programa da Pastoral da Criança, por exemplo, usa folhas de mandioca trituradas Para enriquecer o alimento das crianças subnutridas Mas cuidado, sempre que usar folhas de mandioca Tem que triturar e secar o material Para eliminar o ácido cianídrico Serviço que deve ser feito com acompanhamento técnico O produto que hoje em dia está tendo a maior gama de aproveitamento É a fécula de mandioca ou polvilho Que é o amido Fonte energética que substitui parte do milho na alimentação humana e animal No ano passado a produção brasileira de fécula de mandioca Aumentou 30% e deve continuar crescendo Para garantir o fornecimento de matéria-prima Algumas fecularias estão comprando a safra antes de ser colhida Os produtores de mandioca agradecem O preço melhorou Hoje a cultura da mandioca no Brasil é altamente produtiva Existem variedades como essa aqui Que produzem até 50 toneladas por hectare Em São Paulo e Paraná Boa parte do cultivo da mandioca já é mecanizado Tem máquina para plantar e para colher A roçadeira decepa a rama E essa lâmina afofa a terra Aumentando o rendimento dos homens na colher Para extrair a fécula de mandioca As raízes são trituradas De um lado sai a fibra Usada na ração animal E do outro um leite branco Que contém fécula Desidratada, vira pó Mais de 600 produtos dependem da fécula Você sabia, por exemplo, que a fécula é usada em poços de petróleo? Ela lubrifica as brocas E forma um reboco nas paredes do poço Protegendo a rocha E facilitando o trabalho de perfuração Na mineração, toneladas de fécula são misturadas para separar o ferro de uma impureza A sílica A fécula da mandioca possui uma substância chamada amilopectina Que recobre as partículas de minério de ferro E aí sim o processo de separação acontece No papel usado em impressoras de computador Também tem fécula de mandioca Ela melhora a aderência das tintas E evita borrões Todos os outros tipos de papel Também levam fécula na mistura com celulose de madeira Para dar maior resistência A indústria têxtil brasileira Também usa fécula para engomar e fortalecer os fios Tecido que desfia tem pouca fécula Quem dá sabor ao pão de queijo é a fécula Que está presente também nas massas No iogurte e nos embutidos Ela é usada em uma série de produtos alimentícios Para dar maior consistência, viscosidade e textura No pãozinho francês a fécula pode substituir Até 10% da farinha de trigo Ela barateia o custo e não prejudica o sabor O pão realmente é uma delícia Com margarina, presunto muito de sarela Hum, vai muito bem O maior produtor mundial de fécula de mandioca É a Tailândia Que veio aqui no Brasil buscar essa planta Todo ano os tailandeses produzem e exportam 5 milhões de toneladas Para países da Europa Que usam esse produto na ração animal O Brasil já perdeu também o título De maior produtor mundial de raízes de mandioca A Nigéria na África Colhe 32 milhões de toneladas por ano O Brasil colhe 23 milhões de toneladas Para muitos países africanos Ela é questão de sobrevivência Como explica a agrônoma Teresa Valle Uma das maiores especialistas brasileiras Na cultura da mandioca Foi um dos fatores que contribuiu para a alimentação da população africana Para o crescimento da população africana E hoje em dia a mandioca é mais importante na África Como alimento básico, alimento de subsistência Do que é na própria América O rio Oiapoque corre pelo extremo norte do Amapá Suas águas claras separam o Brasil da Guiana França A aldeia dos índios Galibis fica no município de Oiapoque Na margem do rio Eles já perderam muito de sua cultura original Hoje vivem em casas de madeira ou de tijolos Quem nos recebe na tribo é a índia Ida Caripuna No quintal da aldeia ela nos mostra uma espécie rara de mandioca É rajada de verde e amarelo Mas é muito bonita né Está inclusive dando flor aqui Ela dá raiz também? Dá Ida nos convida para conhecer a lavoura de mandioca Onde eles cultivam uma variedade doce Chamada cachixi Com ela os índios fazem bebidas fermentadas Uma delas é o cachiri Grigalibi, que vai junto com a gente Também pertence à tribo E trabalha para a Funai Antes de chegar no mandiocal Paramos para ver os abacaxis gigantes Eles ainda estão novos E vão crescer mais ainda Ele quase não tem espinho Olha só Que fruta maravilhosa hein Gri mostra a diversidade da roça deles Junto com a mandioca branca Eles cultivam também essa amarela Ambas usadas para fazer farinha E aqui está a mandioca doce Ou cachixi Repare nas raízes Elas são arredondadas Com quanto tempo ela começa a produzir? Isso aqui é rápido né Sete meses, seis meses e já está É, é uma das mais rápidas assim Para iniciar a produção Vamos abrir essa redonda aqui Essa grandona Olha só que interessante Parece um abacaxi hein E dá vontade de comer né É doce, pode provar Pode provar? Pode É doce Nossa, e é saboroso mesmo Docinha, docinha, docinha Vamos tentar espremer aqui com a mão Quanta água que ela tem não? A cachixi preta disse que é a melhor bebida que tem Pelo jeito deve ser uma bebida muito gostosa hein Para preparar o cachiri Eles usam também uma outra raiz menorzinha Que parece uma beterraba É o calaçai É uma cor muito bonita Mas é uma cor forte né É, olha Olha só É a cor do açaí Vamos acompanhar a preparação do cachiri Depois de descascadas e lavadas As raízes são raladas Aos poucos eles misturam também o calaçai Para colorir a bebida Na massa tem muito mais água que fibra Por isso, essa mandioca não serve para farinha Ao invés de amido, ela tem glicose Agora a massa vai cozinhar durante duas horas Depois tem que coar e deixar esfriar Vamos experimentar então o cachiri Ele está mais para um vinho né? Está, está sendo mais para um vinho Se a gente tomar muito embebeda? A não ser que ele estiver mais fermentado Porque agora ele está doce Bem fermentado Bem fermentado Aí tem um teor alcoólico um pouco mais forte né Os meus filhos começaram a zonar a partir dos seis meses de idade Ah é? Tomavam na mamadeira, na chuquinha É, mas ele fraquinho assim né? Fraquinho assim Ele é um pouquinho adocicado né E gostoso, muito gostoso As aldeias indígenas da Amazônia Guardam uma diversidade muito grande de mandiocas Usadas em várias receitas Cada tribo tem sua coleção particular Esse tesouro genético já existia quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral Chegou à costa da Bahia em 22 de abril de 1500 As impressões do primeiro contato Foram narradas na carta de Peru Vaz de Caminha Eles não lavram nem criam Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha Ou qualquer animal que esteja acostumado a viver com o homem E não comem se não deste inhame De que aqui há muito O que eles se referem como inhame Na realidade são raízes de mandioca Porque os portugueses eles não conheciam mandioca Eles conheciam o inhame da África O historiador Luiz da Câmara Cascudo Chama a mandioca de rainha do Brasil E cita a preferência de nossos governadores gerais Tomé de Souza e Mendes Sá Que no século XVI Não comiam o pão de trigo E sim farinhas e beijus nacionais Ela foi usada também Para alimentar os escravos nos navios negreiros Que vinham da África E pelos bandeirantes e tropeiros Que cruzaram o nosso país Além de muito apreciada A farinha pode ser guardada por meses a fio Sem se estragar Por isso, era chamada de farinha de guerra E veja que surpreendente Este cipó é uma mandioca silvestre O guazu mandió Muito comum na Amazônia Seria a planta mãe da mandioca Este aqui, nós encontramos perto de Belém do Pará Com a ajuda do seu Aloysio Um mateiro muito observador Essa aqui, senhor Luiz? Essa aqui, é Olha só A folha é igualzinha, né, senhor Luiz? A folha é igual A folha, a asta dela Só que é mais comprida Que ela não desenvolve muito de vida Ela crescer na sombra Ela vai embora Ela não fica grossa Que nem a maníva nem plantada na roça Cadê o tronco dela, senhor Luiz? Olha, o tronco dela é este aqui, ó Este bem aqui, ó É um cipó mesmo, né? É um cipó, é senhor É um cipó bem alto Que ele cresce à vontade Debaixo na sonda O senhor Aloysio arrancou o cipó Veja só É uma raiz como outra qualquer Como é que surgiram então As raízes de mandioca? O doutor Castelo Branco Pesquisador do Senargem A Embrapa de Recursos Genéticos Conta que nos primórdios Conta que nos primórdios da nossa agricultura Os índios abriam clareiras na mata para plantar O cipó aguazul, quando podado e exposto ao sol Rebrotava e se transformava em outra planta De cipó virou um arbusto E as raízes engrossaram Para garantir sua sobrevivência Assim teria surgido a mandioca de hoje O doutor Castelo Branco repetiu essa experiência Coletou ramas do cipó E plantou a céu aberto Imitando os índios Veja o que aconteceu Castelo, então essa foi a raiz Que se formou aqui Depois que você plantou o cipó, né? Ela é uma mandioca mole Como a gente conhece, não? Não Ela é bem mais dura Tenta descascar aí Então vamos ver Ela é dura, áspera Rígida Bem mais fibrosa Bem mais fibrosa No laboratório, o doutor Castelo fez o sequenciamento do DNA da folha do cipó E comparou com o DNA das variedades de mandioca cultivadas E concluiu que realmente o guazul mandió É a mãe de todas as mandiocas Qual que é a importância dessa descoberta? A importância dessa descoberta é pelo banco de genes que ela oferece para você Manipular para resistências a doenças e pragas Quando você cresce essas plantas úteis em diferentes regiões E manipulação até na arquitetura da planta Uma raiz dessa aqui não serve para colher mecanicamente Porque não tem máquina que colha isso sem quebrar No entanto, se você tem uma raiz nesse formato Batatuda que se chama Você pode colher mecanicamente Com a descoberta da planta mãe Agora os pesquisadores estão correndo atrás das outras variedades de mandioca Ainda desconhecidas pelos agricultores Só aqui na Embrapa de Belém Existe uma coleção de 450 variedades de mandioca Quase todas coletadas aqui na região amazônica E olha a mandioca doce que nós vimos lá na tribo dos galibis Hoje já se sabe muita coisa a respeito dessa planta Que aqui é chamada de mandiocaba Vamos começar com uma curiosidade Essa aqui é uma mandiocaba E essa aqui é uma mandioca comum Nós vamos fazer um teste agora Mergulhando as duas aqui em água Para ver qual das duas que boiam Por incrível que pareça A raiz menor foi para o fundo E a mandiocaba boiou Apesar de ser maior A mandiocaba é menos densa Porque no lugar do amido tem açúcar No laboratório o doutor Castelo Vai extrair glicose de mandiocaba em pequena escala Para fazer um teste de paladar e aplicação industrial O processo é simples Retira-se a fibra e o líquido é aquecido Para concentrar o açúcar Duas horas depois está pronto o mel da mandiocaba A glicose Vamos provar que você vê pura glicose E o mel artificial Em outras palavras Muito gostoso por sinal Uma delícia Você pode usar para doces, sorvetes, caldas Outro tipo de produto é esse daqui Que você pode pegar essa garapa aqui E fazer cerveja com fermentação Seria o cachiri do branco esse Exatamente Vamos desenterrar outras joias Da coleção de mandiocas selvagens da Embraba A raiz da mandioca comum É basicamente um alimento energético Pobre em proteínas e vitaminas Mas aqui existem espécies que fogem essa regra São as mandiocas coloridas Essa aqui que é uma cor creme Mais clarinha Que micronutriente que ela contém? Ela contém luteína Que é uma fonte de alimentos Para combater a catarata E também como prevenção De vista cansada Essa outra ela tem o beta caroteno Que é o precursor da vitamina A Essa aqui tem cerca de 250, 260 micrograma por grama Coisa equivalente a cenoura Essa aqui tem o licopeno Que é o mesmo produto que você encontra no tomate O licopeno é útil como antioxidante E na prevenção de câncer Principalmente de câncer de próstata Voltamos ao laboratório Para mostrar como a gente pode se beneficiar dessa riqueza Para conservar melhor os nutrientes A forma mais simples é a transformação em picles Além de alimento Os nutrientes podem ser transformados em remédios naturais E o que falta para utilizar essa descoberta Em produtos novos para a agricultura A indústria e o próprio consumidor? Primeiro uma política governamental de incentivo Segundo você dizer que você tem um produto natural da Amazônia Isso tem um mercado fantástico Então mas isso precisa de um incentivo Para a produção e de um marketing do produto Esse é o paraíso dos índios caiapis Eles vivem em 12 aldeias espalhadas pela floresta amazônica do Parque Indígena do Xingu Em Mato Grosso São ao todo 800 índios A aldeia Quaiurá que nós vamos visitar Fica à beira de um igarapé na margem esquerda do rio Xingu Onde moram uns 80 índios Suas casas são feitas com tronco de árvore Cobertas com palha de palmeira O teto alto refresca o ambiente Eles cozinham em fogueiras acesas no chão batido Em ambientes sem divisórias E armam as redes de dormir uma ao lado da outra Os caiabis nos hospedaram por 5 dias numa das casas da aldeia Aqui armamos as redes E improvisamos uma cozinha Em casinhas como essa Foram cavadas fossas sanitárias O banho é no rio O cacique Tuiat, chefe da aldeia Nos guia até a roça de mandioca deles Bom, e respeito à tradição caiabi Nós estamos indo à roça sem usar desodorante Sem usar perfume, sem usar algum cheiro Isso por que, hein, Tuiat? Isso porque que nosso costume é assim Que ela faz mal para o produto Isso que nós não podemos que vocês usassem esse perfume Faz mal para a planta? Faz mal Tuiat fala português Mas costuma misturar o tupi Pelo caminho Ele explica melhor a questão dos odores na roça Diz que as índias não podem passar óleo de amendoim nos cabelos E eles evitam ingerir qualquer coisa que deixe cheiro forte Antes de ir para a roça Isso prejudica o trabalho dos insetos que polinizam as plantas Um cheiro muito forte pode espantar as abelhas, por exemplo Tuiat conta que os caiabis também condenam o mal-olhado Que junto com os cheiros São as maiores pragas da lavoura Para inveja e cheiro forte não tem solução Diz um antigo pensamento caiabi Bom, essa aqui é a chamada roça velha É uma roça que já foi aberta há alguns anos Foi utilizada e agora está descansando a terra Há quanto tempo foi aberta essa área aqui, Tuiat? Nós ficamos usando ela há dois anos Ele explica que essa roça já foi usada durante dois anos E no terceiro ano virou um viveiro para formar novas lavouras É daqui que a tribo tira as sementes de milho, amendoim, as mudas de bananeira, abacaxi, cana, batata, mandioca e outras culturas Este ano, eles estão colhendo a última safra de mandioca da área E vão deixá-la descansando por uns dez anos Para depois, plantar de novo na mesma área Aqui se cultiva seis variedades de mandioca Uma das mais importantes é essa aqui, de casca vermelha Tuiat, que variedade é essa aqui que o seu irmão tirou? Essa variedade que no nosso idioma chama Piavô Piavô? É, Piavô Significa o que em português? Em português significa Matrinchã Matrinchã? É É o nome de um peixe então, né? O cacique diz que algumas variedades mais antigas já são difíceis de encontrar por aqui Por isso, eles preservam as que restam com muito carinho Geraldo Musiman é engenheiro agrônomo e há sete anos vive no Xingu Pesquisando o jeito de plantar das tribos dessa região Ele trabalha para o Instituto Socioambiental Organização não governamental que ajuda os índios a preservar E resgatar espécies de plantas que estão desaparecendo O pessoal está voltando a procurar essas mandiocas antigas E multiplicando planta, faz uma coleção Aumenta o plantio e com essas ramas vai aumentando os produtos que tem pouco O que já perdeu, perdeu Para os caiabis, a mandioca é a planta mais rústica Produz bem mesmo em solo pobre Depois que os homens arrancam as mandiocas As mulheres e crianças transportam para a beira do rio Até as canoas Para quase todos os tipos de farinhas e beijus que os caiabis preparam A mandioca precisa ficar de molho para amolecer Mas nesse rio aqui, ela não pode ficar porque a água é muito fria Por isso, eles vão levar aqui no outro braço do rio Onde a água é um pouco mais morna E leva apenas de dois a três dias para ficar mole Aqui, eles deixam as mandiocas dentro de uma canoa submersa Três dias depois, voltam para descascar e recolher o produto Olha só como ela fica molinha, molinha, molinha A casca sai com a maior facilidade Além de domesticar essa planta, os índios também criaram a maioria das receitas com mandioca Eles vão fazer agora um tipo de farinha que nós conhecemos pelos nomes de puba ou farinha d'água É a melhor farinha que existe Justamente por causa da fermentação que acontece dentro d'água Ela aumenta o teor de açúcar e de proteína Que passa de 1 para 8% A massa fica tão mole que nem precisa ralar Vai direto para a prensa Onde fica de um dia para o outro Até extrair a maior parte do líquido No dia seguinte, as mulheres retomam o trabalho A massa é levada para a casa de farinha Onde é peneirada e depois torrada Mexer a farinha no tacho é o único trabalho masculino no beneficiamento da mandioca Da mesma massa, eles produzem um outro tipo de farinha mais fina Que serve para fazer mutape O pirão que a gente conhece E que também é invenção dos índios Dá uma cena bonita Os caiabis fazem inúmeros outros pratos com mandioca Mas agora nós vamos conhecer uma receita feita com mandioca doce Parecida com aquela que a gente viu lá no Amapá Aqui ela é usada para fazer mingau Veja o tamanho da raiz Para fazer o mingau, as raízes não ficam de molho São lavadas e raladas Veja a quantidade de líquido que sai O caldo parece leite É com ele que se faz o mingau As indiazinhas vão espremendo a massa da mandioca com as mãos Depois passam no tipiti Que aqui é chamado de moiô Que ainda é peneirado para retirar a fibra que reta Em seguida é levado ao fogo para cozinhar bem Na receita também vai milho socado no pilão Até virar um farelo bem fininho Ele é misturado no caldo E aí é só cozinhar por duas horas Vamos experimentar então o mingau Bom Aliás é muito gostoso Muito gostoso mesmo, docinho Docinho Muito bom Ao longo dos séculos Os índios vêm preservando a diversidade genética E um rico conhecimento sobre o cultivo E a culinária da mandioca Nós demoramos muito para dar valor a essa riqueza Mas é sempre tempo de aprender O que é 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 Obrigado.